Atividade de Packet Tracer 2.5.5 Configure Initial Switch Settings ou seja, definir as configurações iniciais de um switch CCNA versão 7 vamos a isto um exercício dividido em 5 partes portanto, na primeira parte vamos verificar a configuração padrão do switch na segunda parte vamos configurar fazer uma configuração básica depois vamos definir um banner com a Message of the Day e ainda vamos gravar os fecheiros de configuração na NVRAM e ainda vamos configurar um segundo switch portanto, fazendo aqui um pouco definindo, fazendo aqui um overview ou aqui um, digamos que um cenário a criação do cenário do exercício portanto, você executará tarefas básicas de configuração no switch vai proteger o acesso à interface da linha de comando à CLI e às portas de console usando senhas de texto simples e ainda senhas criptografadas vai aprender também a configurar a mensagem para os utilizadores que se registam no switch ou seja, que tentam aceder ao switch estes banners de mensagens são também usados para alertar os utilizadores não autorizados que o acesso ao equipamento é proibido portanto, no Packet Tracer o switch, o Catalyst 2960 usa a versão 12.2 do iOS por padrão se houver necessidade, esta versão pode ser atualizada a partir de um servidor de fecheiros e pode iniciar com a versão 15 se for necessário neste caso nós não vamos fazer essa alteração vamos simplesmente fazer aqui o nosso exercício então, diz-nos assim portanto, você pode aceder a todos os comandos do switch no modo exec privilegiado no entanto, como muitos dos comandos privilegiados configuram parâmetros operacionais o acesso privilegiado deve ser produzido por password para evitar o seu uso não autorizado ou seja, no fundo o que nos estão a querer dizer é nós acedemos ao equipamento apenas através de um cabo de consola ou através de um IP e o que acontece habitualmente é que nós devemos proteger os equipamentos para que se alguém tiver acesso possa eventualmente não conseguir aceder diretamente à configuração então, o conjunto de comandos exec privilegiados inclui os comandos disponíveis no modo exec de utilizador e muitos comandos adicionais como é o caso do Configure através do qual nós conseguimos aceder aos métodos de configuração então, pede para entrarmos no switch 1 e para irmos aqui ao CLI esta é uma forma de nós aqui de uma forma mais direta podermos configurar o equipamento no mundo real isto não acontece porquê? porque nós não conseguimos aceder diretamente à consola de configuração do equipamento o que é que precisávamos de fazer? precisávamos de fazer uma ligação consola do PC ao switch e depois aceder ao switch e usar o terminal para estabelecer a ligação neste caso o exercício não pede para o fazer eu vou tentar fazer para perceber pronto, diz-me que Connect Links is locked ou seja, neste exercício nós não podemos usar essas configurações portanto, vamos ter que usar mesmo diretamente aqui a linha do CLI do switch 1 pronto, já cá estamos dentro então pede para nós escrevermos Enable ao escrevermos Enable entramos no modo configuração privilegiado e a partir daqui vamos fazer o que? vamos examinar a configuração atual do switch então é por isso que existe o comando show running config ou seja, o show running config permite que nós possamos visualizar a configuração que está a correr neste preciso momento tal como eu vos disse no exercício anterior existe uma questão que é nós podemos usar o comando de forma resumida e eu gosto que vocês vão já entendendo essa lógica vou só aqui avançar pois já vamos visualizar com mais atenção então, o comando show running config pode ser abreviado da seguinte forma show run faz exatamente a mesma coisa e ainda posso abreviá-lo com sh run é igual sh run show run ou show running config faz exatamente a mesma coisa então, agora o que é que aparece? aparece-me aqui a configuração portanto aparece-me o tamanho da configuração qual é que é a versão o nome do switch entre outras informações e o exercício faz-me aqui um conjunto de perguntas para que eu possa procurar na configuração nomeadamente quantas interfaces fast ethernet o switch possui quantas interfaces gigabit ethernet o switch possui qual é a faixa de valores mostrado nas linhas VTY e ainda que comando ou melhor ainda mais uma que comando exibe o conteúdo atual da memória de acesso aleatório a NVRAM e ainda porque é que o switch responde com o startup config is not present portanto vamos olhar para cada uma delas quantas interfaces fast ethernet o switch possui? então reparem elas começam aqui interface fast ethernet 0.1 0.2 0.3 até à 13 até à 24 e depois tenho 2 gigabit portanto eu tenho 24 interfaces fast ethernet e tenho 2 interfaces gigabit ethernet já respondemos às duas perguntas depois diz-nos assim qual a faixa de valores mostrado nas linhas VTY então as linhas VTY vai do 0 ao 4 e vai também da 5 ao 15 as linhas VTY estão divididas em dois grupos por causa da compatibilidade de equipamentos antigos equipamentos mais antigos da CIS que só tinham 5 linhas de configuração que era da 0 a 4 atualmente são 16 que vai da 0 a 15 podemos configurar em separado ou podemos configurá-las todas de uma vez que normalmente é assim que nós fazemos e portanto as faixas de valores mostrados são do 0 ao 15 o que faz um total de 16 e depois diz-nos assim que comando exibe o conteúdo atual da memória de acesso aleatório não volátil ou seja a non-volatile RAM ou seja a NV RAM existe a VRAM que é a volátil RAM que é a memória onde está a running config e depois existe a non-volatile RAM que é a memória onde é gravada a configuração de arranque portanto a startup config então qual é o comando que exibe a configuração ou o conteúdo da memória não-volátil é o show startup config ou seja a startup config é aquela memória onde está guardada a configuração de arranque e o que nos diz é que a startup config is not present o que é que isto significa isto significa uma coisa muito simples significa que significa que a configuração ainda não foi gravada e portanto o equipamento está a usar a sua configuração por default a partir do momento que nós pegamos na running config que é a startup config que passa para a memória volátil a memória de utilização do equipamento e fazemos alterações e gravamos essas alterações na memória na startup config o que acontece é a startup config passa a ser diferente da running config por defeito e por isso sempre que nós ligamos equipamento a startup config passa a ser lida e ao utilizarmos equipamento a startup config passa para dentro da running config e é aí que nós trabalhamos e é com essa que nós trabalhamos e portanto esta é a resposta à pergunta portanto a startup config is not present simplesmente porque ainda não há nenhum fecheiro de configuração gravado parte 2 criar um switch portanto criar aqui uma configuração básica no switch isto eu peço-vos desculpa por esta tradução do PTBR e eu vou tentando enquadrar aqui o exercício portanto atribuir o nome ao switch então o switch para dar o nome ao switch temos que entrar no modo de configuração privilegiado e depois no modo de configuração global ou seja através do configure terminal ora eu escrevi mal configure terminal já estou dentro do modo de configuração e vou usar o comando hostname o comando hostname espaço e agora eu vou fazer vou pôr aqui um ponto de interrogação e o que me diz é a seguir ao espaço eu tenho que usar uma palavra e é basicamente qual é que é o nome que este equipamento vai ter então o nome é o S1 e reparem e reparem que a partir do momento que eu fiz hostname S1 o nome do switch que era switch passou a ser agora S1 faço o exit e cá estou eu com o meu equipamento agora chamado de S1 agora vamos fazer o acesso seguro à linha de consola o que é o acesso seguro à linha de consola então existem duas formas de aceder a um equipamento são elas através do cabo de consola ou através das ligações de telnet ou de SSH que são as ligações remotas a ligação de consola entende-se que é uma ligação física porque eu preciso do cabo de consola ligado diretamente ao equipamento se eu quiser ter o equipamento num sítio remoto em que eu acedo ao equipamento remotamente eu preciso que o equipamento seja configurado com o IP algo que estará presente num exercício e eu acedo ao equipamento através de ligação remota aí eu acedo às linhas VTI de configurações que são as Virtual Terminal Lines no caso da consola só existe uma forma de configuração e só há uma linha para ser configurada por isso essa linha é chamada Line Console 0 e eu tenho que entrar nessa linha portanto no fundo o que estes comandos querem dizer é Configure Terminal entro no modo de configuração do terminal ou neste caso o modo de configuração global que é assim que ele se chama depois entro na única linha de configuração de consola por isso é o Line Console 0 depois com o comando Password a seguir escrevo a password que eu quero que seja a minha password neste caso é o LetMeIn escrevo login ou executo o comando login para forçar a utilização desta password que eu posso defini-la mas posso não forçar a sua utilização portanto login significa que a partir do momento que eu sair daqui qualquer pessoa que tenta entrar por cabo de consola vai precisar ter esta password portanto é o password de acesso não só à consola mas ao modo de ou exec mode ou user exec mode e o login faz com que ele seja possível ou seja pedida esta password depois exit para sair do modo de configuração da linha e o exit outra vez para sair do modo de configuração global e agora vou fazer isto então vamos lá vou entrar no configure terminal vou entrar no line console 0 vou escrever password let me in vou executar o comando login para forçar a utilização exit reparem agora estou no modo de configuração da linha exit volto ao modo de configuração global exit volto ao modo privilegiado reparem que eu estou no modo privilegiado e nada acontece se eu voltar a sair do modo privilegiado reparem que eu entrei ou saí mesmo do equipamento e voltei ao user exec mode e cá está a verificação ou seja a password let me in portanto a line console 0 serve para definir uma password para o acesso via consola e ao user exec mode depois já agora a pergunta que aparece aqui é porque é que o comando login é necessário porque depois de definir a password eu tenho que forçar a sua utilização através do comando login ok é sempre define password e usa o comando login depois verificar o acesso se o acesso ao console está produzido que já acabámos de fazer fizemos o exit e fizemos o login com a password let me in fazer novamente exit cá estamos e quando entramos ao contrário do que aparecia ao início quando eu acedia a primeira vez no equipamento recordam-se não só não mostra aqui tudo mas aparecia o press return to get started eu fazia enter e aparecia o prompt agora não agora pede uma password etapa número 4 se por acaso o switch não pediu a password é porque falhou aí alguma coisa e portanto provavelmente vocês definiram a password mas não usaram o comando login agora vamos definir uma password de ativação que é a password de acesso ao modo privilegiado ou seja nós já configuramos o acesso ao equipamento pela console e o acesso ao modo ao user exact mode agora vamos quando nós fazemos enable nós deixamos de ser utilizadores e passamos a ser utilizadores privilegiados então este enable também pode ser protegido ou seja quando eu faço aqui o enable quando eu faço aqui o enable ele também pode pedir uma password então isto é feito através do comando enable password então vamos lá vou fazer enable vou entrar no modo de configuração do terminal e vou usar o comando enable espaço password e vou definir a minha password c1 cifrão c0 que é a palavra cisco substituindo o i por 1 o s por um cifrão e o último o por um 0 já está agora neste caso em particular eu não preciso de fazer o login porque eu não estou em linhas de configuração estou simplesmente a colocar uma password no modo privilegiado vou fazer exit para sair do modo configuração global e agora vou verificar se ele já me pede password ou não ou seja o que é que eu vou fazer outra vez faço o exit sai do equipamento dou um enter user exact mode password let me in enter faço enable e antes dele mostrar o modo privilegiado está-me a pedir a password c1 cifrão c0 e cá estou eu no modo privilegiado e agora vou vou agora usar o comando show running config para perceber as alterações reparem aqui o hostname já se chama su já não se chama switch como há pouco olhem aqui a enable password cisco e cá mais em baixo line console 0 password let me in login pronto isto é toda a minha configuração no fundo o que é que eu tenho aqui eu tenho um problema que é as minhas passwords estão aqui à vista principalmente a password enable olhem ali enable password cisco então há uma forma há uma forma que nós temos de poder não fazer isto que é através que é através do comando enable só que em vez de ser enable secret desculpa enable password vamos usar o comando enable secret então vamos lá vou entrar no modo configuração global configure terminal enable só que em vez de ser como há pouco password vou usar o enable secret enable secret it's a secret it's a secret enter exit e outra vez exit e agora modo do utilizador let me in enable e agora qual é a password que nós vamos usar ou seja qual é que é a password que ele me vai pedir será a password cisco ou será a password it's a secret então vamos experimentar cisco c1 cifrão c0 enter não dá it's a secret já está ou seja quando eu tenho o enable password definido e o enable secret também é sempre o enable secret que prevalece em relação ao enable password então vamos ver agora vamos fazer aqui o show running config e olhem o que aparece ali o enable password continua cá mas o enable secret aparece ali e olhem como é que está a minha password está com um nível de criptografia e está criptografado de maneira a que quem consiga aceder à configuração não consegue aceder à password porque ela está na sua forma criptografada e não em plain text como aparecia no enable password por isso o enable secret é fundamental que seja usado em detrimento do enable password sendo que o enable password também pode ser depois criptografado em termos de aqui das configurações como vamos ver no final deste exercício portanto agora vamos passar aqui para a etapa 7 onde vamos definir desculpem a etapa 7 acabámos de fazer que era para ver a configuração e vamos encriptar todas as todas as passwords que nós temos na nossa configuração usando um comando que é o comando service password encryption o comando service password encryption permite encriptar as passwords que estão em plain text e as passwords já encriptadas então como é que isto se faz entramos no modo de configuração e usamos o comando service password encryption damos um enter e ele é executado vamos sair do modo configuração global e vamos fazer o show run para vermos como é que agora elas estão olhem aqui a minha password do enable secret está cá mas o enable password já não aparece já não aparece aqui a password de Cisco e se formos aqui às linhas de consola como há pouco aparecia aparecia aqui o let me in agora já não aparece portanto o service password encryption permite que eu possa encriptar ainda mais todas as minhas passwords nas configurações e nos meus fecheiros de configuração vamos então à última parte da configuração que é vamos configurar um banner o que é que é um banner um banner é basicamente a mensagem de entrada no equipamento que é esta quando nós chegamos ao equipamento onde diz press return to get started a mensagem de banner vai aparecer aqui esta mensagem de banner é feita usando o comando banner message of the day portanto let me in para entrar no equipamento enable para entrar no modo de configuração privilegiado password it's a secret e agora vamos entrar no modo de configuração global e usar o comando banner m-o-t-d significa message of the day e agora usando cardinais ou usando aspas para delimitar a mensagem eu vou usar as aspas para pôr a mensagem que diz this is a secure system ponto authorized access only ponto exclamação aspas e dou um enter tudo o que está dentro das aspas corresponde à mensagem do banner of the day agora a pergunta é quando é que este banner é exibido quando nós acedemos ao equipamento exit para sair do modo de configuração global exit para sair do modo privilegiado dou um enter e quando dou o enter reparem o que aparece aqui this is a secure system authorized access only user access verification let me in let me in enable e faço a password it's a secret e já está porque é que o switch deve ter um banner message of the day por uma questão legal para que alguém não possa justificar que não sabia que não podia configurar aquele equipamento porque quando acedeu a ele não recebeu qualquer mensagem dizendo que aquele equipamento não era passível de poder ser configurado por qualquer pessoa imaginem uma situação de aula em que os miúdos acedem a um equipamento não da sessão que está a decorrer mas da infraestrutura da escola tem que haver alguma informação que diga que aquele equipamento não é um equipamento de formação não é um equipamento de aula e portanto é o garante da informação para quem vai utilizar agora vamos fazer uma coisa que é vamos ter finalmente uma startup config ou seja vamos gravar o fecheiro de configuração no no na nossa no nosso equipamento então como é que isto se faz entramos então no no modo privilegiado que é onde já estamos e fazemos simplesmente isto copy running config startup config ou seja copiar a running config para dentro da startup config vamos dar-lhe um enter ele pergunta se o fecheiro de destino tem aquele nome lá está em parênteses retos porque é o que ele sugere não vamos alterar nada damos um enter e o building foi ok então se eu agora fizer o show startup config ao contrário do que me aparecia há pouco que era aquela mensagem que não existia não existia mensagem ou seja não existia startup config ou startup config is not present agora isso já não acontece porque já temos startup config se eu reiniciar o equipamento já não há o perigo de as passwords se perderem porque a minha running config foi gravada na minha startup config parte 5 é para configurar o switch s2 isto ficará como desafio para vocês eu vou resolver assim de uma forma um bocadinho mais acelerada apenas fazendo aqui o resumo de tudo o que nós fizemos no switch 1 então diz assim você concluiu a configuração do switch 1 o s1 e agora vai configurar o s2 se você não lembrar dos comandos consulte as partes 1 a 4 não vamos consultar nada vamos tentar fazer pelo que nos lembramos então vamos ver aceder ao equipamento s2 cá estamos nós e vamos dar-lhe um hostname portanto nome dispositivo agora fazemos enable quer dizer não estou a usar o comando enable dentro do enable vou fazer o configure terminal dentro do configure terminal vou fazer o hostname s2 enter o meu switch já se chama s2 exit para sair do modo configuração global e voltar apenas ao modo privilegiado proteja o acesso ao console com a senha let me in ou seja é o line console 0 com a password let me in então vamos lá fazer isso então vamos fazer o configure configure terminal dentro do configure terminal fazemos o line console 0 dentro do line console 0 definimos a password 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 let me in damos enter não nos podemos esquecer do login para forçar a sua utilização e fazemos exit fazemos exit novamente e quando tentamos aceder ao equipamento ou melhor saímos do modo configuração global e agora quando tentamos aceder ele já pede o let me in já está configure uma senha de habilitação Cisco e uma senha secreta de habilitação is a secret então isto é fazemos enable para entrar no modo de configuração privilegiado e agora fazemos entramos no modo de configuração do terminal e fazemos enable password que é aquela sem nível de encriptação c1 cifrão c0 depois fazemos um enable já agora vamos testar esta para garantir que a fizemos bem feita exit exit novamente acesso ao console let me in enable password c1 cifrão c0 ficou bem definida modo configuração de terminal configuração global e agora vamos e agora vamos definir o enable secret is a secret is a secret ok então já sabemos que a partir deste momento o enable password deixou de existir e passou a existir apenas o enable secret ou seja a password c1 cifrão c0 deixou de ser pedida porque temos uma muito mais forte que é o is a secret com um nível de encriptação diferente que foi feita com o enable secret então password acesso ao console let me in enable e agora já pede eu aqui o enable enganei-me agora tenho que esperar que ele faça aqui este processo portanto para concluir faço então o enable enable muito bem password is a secret secret is a secret e agora pede para configurar uma mensagem apropriada para aqueles que fazem login no switch portanto configure terminal banner message of the day acesso não autorizado faço o exit exit e vou testar cá está acesso não autorizado user verification let me in enable is a secret is a secret ok já cá estou depois diz criptografo todas as sanhas em textos simples e verificar se a configuração está correta e gravar o fecheiro então vamos lá gravar ou melhor aplicar criptografar as sanhas todas as passwords todas configure terminal agora service password encryption já está exit show run para ver se as passwords estão encriptadas cá estão elas todas encriptadas o line console 0 também e por fim gravar as configurações portanto copy run running config startup config enter confirma com o enter sim está feito e este foi o exercício em que nós configuramos tanto um equipamento como outro com as suas configurações iniciais mudamos o nome do equipamento atribuímos password para acesso ao equipamento através da consola colocámos password no acesso privilegiado criptografamos as passwords e ainda acrescentámos uma mensagem de boas-vindas para acessos não autorizados e gravámos a configuração na startup config para sempre que o equipamento é reiniciado a configuração não se perder para sempre que você tenha